Beleza galera, sou meu tio Vieira, isso aqui é o Rogério Milanda, tá junto comigo aqui na liderança da Hill Fighters. Hoje eu vou mostrar uma posição de triângulo de mão pra vocês, é algo que eu gosto de fazer, mas é uma variação legal e bem fácil de fazer. Chego no quatro apoio, posição lateral de quatro apoio, tô vendo que ele tá bem fechadinho, perna. Eu, como tenho o braço um pouco alongado, consigo pegar algumas posições. O movimento que eu vou fazer embaixo de pegada é isso aqui, dez dedos, mão invertida. Eu tô trabalhando aqui, ó, venho no movimento aqui, junto com essa mão por baixo também. A minha mão não abraça a bunda dele não, porque se eu abraçar aqui a bunda eu não consigo pegar mão com mão. Eu venho na linha do joelho dele aqui, bem lateral, linha do joelho aqui. Quando eu caio a linha do joelho, eu aproximo esse meu joelho pra cá, forçando a queda dele. Quando ele cai aqui, naturalmente ele já quer esticar essa perna aqui. Onde já ganhou o triângulo de mão. Feche. Trabalhando aqui, ó, consegui enxergar ao mesmo tempo, ó, já pressionei aqui, ele já não levanta. Tenta levantar a cabeça, o joelho, ó, já tá travado. Dei dez dedos travados, eu joguei pra cá. Ele naturalmente ele vai querer esticar essa perna, quando ele estica, perna, na perna. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma variação de muitas que eu tenho do triângulo de mão. É sempre um prazer estar podendo ensinar um pouco pra vocês.